Fala galera, bom dia! Hoje dia 25 de dezembro de 2019, vejo já e deixo um Feliz Natal para todos e seus familiares. Hoje estou fazendo uma filmagem aqui dos machos, dos machos de produtores e alguns filhotes que já estão formados. Eu já passei isso para cá, para esse portal, hoje eu pus um grid aqui para eles, estão comendo aqui, é muito importante o grid. E vou mostrar um pouquinho para vocês aí dos pontos, que já estão formando bem, já já vamos iniciar aí os treinos aí. Deixe já um abraço e até o próximo vídeo, valeu, obrigado! Transcrição e Legendas por Q. It's the edge of the world in all of western civilization The sun may rise in the east at least It's settled in a fun location It's understood that Hollywood sells Californication Hey, you're Sergeant Barry While you break the spell of aging Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? First born unicorn High course of hope Dream of Californication Dream of Californication Mary McGill, be my fairy to the world Be my very own constellation A teenage bride with a baby inside Getting high on information And buy me a star on a boulevard It's Californication Space may be in the final frontier But it's made in a Hollywood basement And Cobain, can you hear the spheres Singing songs off station to station And Alderaan's not far away It's Californication Born and raised by loads of praise Control of population Everybody's been there And I don't need no vacation First born unicorn First born unicorn First born unicorn First born unicorn A course of hope Dream of Californication A фильма Em обще